Bom dia, é um privilégio para estar com os outros colegas que trabalham e para nós podermos desfrutar um rato muito com vocês durante dois dias aqui. Estou aqui, o diretor de Cedrego, também a três diferentes pontos de lante, me deu com isso para nós, como a Defenderia Isla, está de coração, nós acessar aqui, e de coração, nós queremos realmente para vocês conseguirmos desfrutar. Talvez seja, no momento, mas eu tenho uma situação que, para apresentar, eventualmente, a dúvida e a continuidade de um evento aqui, quando nós todos sostenemos, nós temos disponível o nosso querido aqui, e nós conseguimos sostenermos o evento aqui, todo momento, ou seja, uma chamada de nós, de Defenderia Isla. Tudo que eu tenho de uma maneira ou de outra, me assegur, quando estou junto aqui, a Bahia, em Mestre Skol. Então, aqui me referi na Escola de Deporte. A Escola, para mim, porque é a minha escola, também a disciplina e a voluntade, para resaltar. Eu tenho quanto talento como eu tenho, mas se você não tem voluntade e disciplina, você não está conseguindo o deporte. Então, você está seguro de uma maneira ou de outra, seja o de béisbol, futebol, softball, o andamento, o que seja, está e parte, você está fazendo deporte, você está fazendo com disciplina e com voluntade, e talvez seja você não logra, então, você também, você tem que te vou adornar e reconhecer para estar com a cara de lá, e a marca pauta de totalidade de deporte. Nós, de Defenderia Isla, nós temos plan social, de acordo, de nos inversão, ou não está assim, nós vai, ou não está assim, contribuir em inversão social e deporte, da unidade, nos coisas que fazem de cuidado, que nos garante, na saúde, nos ensinam essa educação, por isso é da nossa contribuição, e últimamente, na área, esta nossa pode ver parte de plantação, ou seja, nós queremos, ou não, eu quero dizer que, verdade, não vou olhar, nós temos deporte, que já se adornar de casa, porque a gente tem que plantação, a gente tem que aproveitar, ver o próprio, comina também, a PCI, um sustento também, de nossa parte de refineria, de nosso projeto, de Rádio Urbana, e nosso sí, e dura mais, sustentar o tipo de ataque. Ojalá, com as outras empresas, por join-os, nosso presupuesto, nosso tratamento, e assim, o uso de DJ, de maneira optimal, infraestrutura, e deporte, na área, para o qual, a gente tem que ganhar prioridade, naturalmente, da PCI, um dia novo, ao parque, a gente sustenta, a gente tem que ganhar, uma área artificial, iluminação, com as primeiras, na verdade, de Pichingolo, também, iluminação, a parte do velho de futebol, de Teracorá, estadio, em Víctor e Bois, com a celebração, de 60 anos, agora, de Manta Bordo, recuperar, e poner bem, de condição, da maneira de visitar, a gente com, um terreno de béisbol, e assim, não é uma espécie, essa menção, de um candidato, que deixou, a nossa, e último aqui, essa menção, também, este dia de todo o tempo, porque este dia do sul, nos acaba de ganhar, uma contribuição, de quase 600 mil, para terminar, e acompanhar, com os que, este dia, há de ganhar, prevenção tempo, de glória, nós, se saque, com o coração, que deve, melhorar, o nosso querido, através de depósito, de maneira, que nos, e, 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 a, e, 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 tem, e, 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 que, e, 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 sempre. Isto tem para que e siga contribuir com o projeto na área. Obrigado.